DJ Kiko, o dia lá fora tá lindo, hein? Talvez seja um bom dia pra restaurar a confiança. Zé? O amanhã eu não sei, mas devo continuar Vivendo essa vida intensa Confia, muita calma O amanhã eu não sei, mas devo continuar Vivendo essa vida intensa Hoje foi aquele dia que eu não queria ter Só quem já passou vai entender Na mesma conta, aluguel atrasado Semana cheia, busão e metrô lotado Choveu em São Paulo, já era E na TV as notícias são de guerra É dessa atmosfera que eu quero me julgar Viajar no horizonte, na brisa do mar, já Faz um tempo que eu nem durmo pra sonhar E é tanta rede pra me arrastar Foco, meta, pedido, entrega Os dias são iguais nessa terra Corro pelo time, corro pelo díper Luto pela taça todo mês Um ringue, nem esse swing Sou punk, aí Me deixa tranquilo nesse instante Mas vou adiante, eu não posso parar, não O esme aqui tem que continuar, irmão Belejo é como um ciclo, como muda isso Preciso alimentar meu raciocínio O amanhã eu não sei, mas devo continuar Pelos meus, pelos seus, pelos nós O amanhã eu não sei, mas devo continuar Vivendo essa vida intensa Então tá pego pelo fútil mercado e produto Aumenta o volume, conteúdo inútil Calma, esse é o tempo de ouvir, aprender A direção do eu sou pra você Braca, ansiedade, com maturidade Não se desespera, faça a sua parte E esse combate será vencido Por alguém de poder infinito Calma, mesmo com tudo ao contrário Calma, cê tá com medo desse barco vira Cê tá milhão na contramão, calma O novo amanhã vai chegar, irmão O sabia laranjeira canta na campina Acaba o medo, aves de rapina Vem tempo bom, próxima estação Acabou o frio, tá chegando o verão Demorou mais o tempo de cantar Assim como o grande dia vai chegar Não mais a feira Pranto, choro, dores Com lembrança desse mundo de horrores A luta perfeiçoa, se trai e perdoa O sangue derramado não foi a toa Mesmo com tanta indecisão na caminhada Tenho uma certeza, a eterna morada O amanhã eu não sei Mas devo continuar Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Será que amanhã chove? Vivendo essa vida intensa Será que amanhã faz sol? Será que amanhã faz sol? Como será o dia de amanhã? O amanhã eu não sei Mas devo continuar E aí, Dadaço? Vivendo essa vida intensa O amanhã eu não sei Mas devo continuar Eu devo continuar Vivendo essa vida intensa Eu devo continuar Vivendo essa vida intensa Por causa da Cíntia Por causa do Fabrício Por causa do Davi E por causa do Benjamin E por causa de você, meu parceiro Pra que você seja alcançado E lavado Lavado pelo sangue do Cordeiro E eu Ou amanhã Eu não sei, Kiko Mas eu devo continuar Sim Vivendo essa vida intensa Tem que ser intensa A vida com Deus é intensa Turbulenta Mas em cada amanhecer Cada alvorada Tem o seu momento de Calma 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 O novo amanhã vai chegar Vai chegar Vai chegar Sim que é Calma 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 Calma